Olá, sou Fernando Bartoloni. Neste segundo vídeo sobre reações de substituição nucleofílica no carbono saturado, iremos abordar o mecanismo de substituição nucleofílica unimolecular, também chamado SN1. No vídeo anterior, quando discutimos sobre a natureza do substrato no mecanismo SN2, vimos que o aumento do impedimento estérico no substrato prejudicava a formação do estado de transição associativo. Vamos olhar outra reação de substituição nucleofílica, na qual brometos de alquila de diferentes tamanhos são convertidos a álcoois e ácido bromídrico em água como solvente. Está evidente que água atua como nucleófilo nesse caso. Como essa é uma reação com o solvente, podemos chamá-la de solvólise. Quando analisamos a velocidade relativa para os três primeiros derivados, podemos observar que todos possuem a mesma reatividade. Com o brometo de isopropila, mais impedido, a velocidade de reação aumenta um pouco. Agora, com o brometo de tercbutila, o derivado mais impedido da série, a reatividade é ordens de grandeza maior. Certamente, o mecanismo de reação aqui não pode ser SN2. Como essa transformação ocorre? Se vamos determinar um mecanismo de reação, precisamos observar os aspectos cinético, estereoquímico e a relação estrutura-reatividade, tal qual fizemos para a reação SN2. A reação que iremos estudar é a mesma, com uma pequena modificação. Para podermos variar a concentração do nucleófilo água sistematicamente, não podemos usá-la como solvente. Para tal, iremos utilizar ácido fórmico como solvente de reação. O primeiro experimento que iremos fazer envolve variar a concentração do eletrófilo brometo de tercbutila, mantendo a concentração de água constante. O gráfico de velocidade inicial em função da concentração de substrato nos fornece uma dependência linear com uma constante de velocidade K obtida do coeficiente angular. Logo, a lei de velocidade determinada por esse experimento é velocidade é igual a K vezes a concentração de glometo de tercbutila. O próximo passo é variar a concentração do nucleófilo água, mantendo a concentração de glometo de tercbutila constante. Contrariamente ao visto anteriormente, quando aumentamos a concentração de água, a velocidade de reação não aumenta, permanecendo constante. Se repetimos o experimento com o dobro da concentração de substrato, o resultado é o mesmo. Para todos os efeitos, a velocidade, em termos de V', é constante e não depende da concentração de água. Como podemos conciliar esses resultados? Muito bem, se a velocidade de reação não depende da concentração de água, mas depende da concentração de tercbutila, e no segundo experimento essa foi mantida constante, podemos reescrever V' como sendo igual a uma constante de velocidade K vezes a concentração constante de substrato. A mesma lei de velocidade foi obtida em ambos os experimentos, e de forma geral, podemos escrever que a velocidade de reação é igual a uma constante unimolecular vezes a concentração de substrato. Temos ordem 1 na concentração de substrato e, portanto, ordem global 1. Essa é a reação de substituição nucleofílica unimolecular, ou substituição nucleofílica de primeira ordem, também chamada de Sn1. O que mais podemos tirar desse experimento? O produto contém OH, logo, alguma coisa acontece com o brometo de tercbutila antes deste reagir com água. Uma molecularidade igual a 1 implica que apenas uma espécie está envolvida na etapa determinante de velocidade, de uma transformação que deve ocorrer em mais de uma etapa elementar. Será que a proposta de um mecanismo envolvendo a formação de um carbocátion seria plausível? Com base no resultado cinético, podemos propor o seguinte. O substrato da reação Sn1, em uma primeira etapa, perde um brometo com um grupo de saída, formando um intermediário carbocátion terciário. Esse intermediário é uma espécie eletrofílica, que pode interagir com o nucleófilo do meio. A reação de ataque nucleofílico pela molécula de água leva a um segundo intermediário, um cátion alquil-oxônio, que em seguida perde um próton levando ao produto final. A etapa determinante de velocidade deve ser a primeira, envolvendo a formação do carbocátion altamente instável por ser uma espécie de valência incompleta. Como essa sequência de etapas elementares pode se traduzir em um diagrama de energia potencial? Partindo do brometo de tercbutila, temos a formação do carbocátion terciário na primeira etapa, envolvendo a quebra de uma ligação química. Em seguida, ocorre o ataque nucleofílico rapidamente com a formação de uma nova ligação covalente, seguida da desprotonação. Considerando as energias envolvidas, na formação de cada estado de transição, fica evidente quem é a etapa determinante de velocidade. O estado de transição de uma reação Sn1 é dissociativo, envolvendo, nesse caso, a formação de cargas parciais positiva e negativa no carbono e no grupo de saída, respectivamente. Será que tal proposta mecanística pode ser suportada por evidências estereoquímicas? Se queremos averiguar isso, precisamos estudar um sistema com estereoquímica definida. Quando em água, a solvóles de R2-bromo-3-metilhexano produz duas substâncias, S-3-metilhexanol e R-3-metilhexanol. Tais substâncias são obtidas em quantidades iguais, formando uma mistura racêmica. Para entender o que está acontecendo, precisamos redesenhar o R2-bromo-3-metilhexano. Iremos identificar os grupos alquila por seus símbolos de letras. Nessa segunda representação, em relação ao carbono estereogênico, no plano do desenho estão os grupos etila, ET, e n-propila, PR, à esquerda e direita, respectivamente. Saindo do plano do desenho, temos o bromo, e entrando no plano do desenho, a metila, ME. Quando desenhamos a molécula novamente, com os grupos bromo e metila no plano do desenho, o grupo etila, que estava à esquerda, está saindo do plano do desenho, e o grupo n-propila, que estava à direita, está entrando no plano do desenho. Podemos agora visualizar o que ocorre nessa reação. Na etapa determinante de velocidade, o grupo de saída vai sair como brometo, gerando o carbocátion. Na etapa seguinte, uma nova ligação será formada, com um par de elétrons não ligantes da água. A questão central é que o orbital P vazio do carbocátion possui a mesma densidade em ambos os lados da molécula. Se o nucleófilo interage com o orbital P pelo lado esquerdo, o íon oxônio que é formado dá origem ao produto de configuração S, após a explotonação. Esse é o produto de inversão de configuração. Se o ataque da molécula de água é realizado pelo lobo do orbital P situado ao lado direito, o produto R, de retenção de configuração, é obtido. A probabilidade de ataque é idêntica em ambos os lados do orbital P. Isso explica a observação experimental de que ocorre racimização, visto que a mesma quantidade de produto S e R é obtida. Além disso, a estereoquímica observada suporta o mecanismo proposto para a reação, pois serve como evidência da formação do carbocrátion. Iremos agora ver como relações de estrutura e atividade se comportam no contexto do mecanismo SN1. Além das relações já vistas para o mecanismo SN2, iremos verificar de forma mais explícita como o solvente influencia a reação SN1. Começaremos justamente por esse aspecto. A reação de brometo-terquibutila com água como nucleófilo, formando terquibutanol e HBr, pode ser feita em uma mistura de acetona e água 9 para 1. A velocidade de reação nesse meio é muito menor do que quando comparado com apenas água como solvente. Esse não é um mero efeito de concentração. O solvente polar estabiliza as cargas opostas que estão sendo geradas e se separando no estado de transição da SN1. Logo, quanto mais polar for o solvente, mais facilmente o estado de transição será atingido e maior a velocidade de reação. Já no caso de uma reação SN2 típica, a carga se dispersa no estado de transição e o efeito do solvente ocorre, principalmente, de forma a diminuir a disponibilidade do nucleófilo, dificultando a formação do estado de transição. A próxima relação estrutura e atividade que iremos avaliar é a habilidade do grupo de saída. Como um carbocátion deve ser formado na etapa determinante de velocidade da reação SN1, podemos esperar que quanto melhor for o grupo de saída, mais facilmente o estado de transição será formado. De fato, os mesmos aspectos que fazem com que um grupo de saída seja melhor para a SN2 também o fazem para uma reação SN1. Quanto mais estável for a base conjugada, melhor será o grupo de saída. E a força do nucleófilo? Será que de alguma forma ela poderia ter alguma influência na reação SN1, mesmo sem ter o nucleófilo participando da etapa determinante de velocidade? Para respondermos isso, precisamos pegar nosso substrato modelo de SN1, o brometo de tercbutila. Como já vimos, em água ocorre a solvólise e formação de tercbutanol. Contudo, se em água adicionarmos meio equivalente de formiato de cálcio, iremos obter um éster como produto de reação. A formação desses produtos diferentes ocorre com velocidades idênticas. O que está acontecendo nesse caso? A questão aqui é que a velocidade de reação depende apenas da estabilidade do carbocátion formado, que em ambos os casos é igual. Contudo, na presença de dois nucleófilos disponíveis, o carbocátion poderá reagir preferencialmente com aquele que é mais reativo, que nesse caso é o ânion formiato. Seguindo nas relações de estrutura-reatividade, iremos ver como a natureza do substrato afeta o mecanismo SN1. O ponto principal nesse caso é a estabilidade do carbocátion, que será gerado na etapa determinante de velocidade. Como já vimos no vídeo sobre eletrófilos e nucleófilos, a estabilidade do carbocátion aumenta com o grau de substituição, devido à progressiva estabilização do orbital P vazio por hiperconjugação. Essa maior estabilização reflete em estados de transição cada vez menos tardios e que envolvem uma menor quantidade de energia para sua formação. Logo, quanto mais substituído o carbono que dará a origem ao carbocátion for, maior é a velocidade de formação. da espécie carregada positivamente. Obviamente, outros aspectos, como a possibilidade de ressonância, também podem estabilizar a formação do carbocátion. Mesmo quando o carbocátion terciário estável poderia ser obtido, há certas imposições estruturais que devem ser respeitadas. Por exemplo, nesse ciclo alcano de ponte, chamado norbornano, um carbocátion terciário não pode ser formado, visto que esse não consegue ficar planar. Lembrando que a geometria plana é requisito para sistemas de hibridização SP2. Iremos agora comentar a respeito da reversibilidade de reações SN1. Já vimos esse mecanismo diversas vezes para o qual o brometo de tercbutila é convertido a tercbutanol. Se lembrarmos do princípio da reversibilidade microscópica, podemos realizar a reação inversa, partindo de tercbutanol como reagente. Em meio ácido, podemos formar o cátion oxônio, que na etapa determinante de velocidade, leva ao carbocátion. Caso tenhamos usado ácido bromídrico como espécie ácida, na última etapa de reação, o carbocátion formado poderá reagir com o ânion brometo, levando ao brometo de tercbutila. Isso demonstra a reversibilidade de reações SN1, dependendo das condições. Em resumo, se estivermos usando o brometo de tercbutila como reagente, e na presença de excesso de água, o equilíbrio estará deslocado para a formação de tercbutanol. Se partirmos de tercbutanol como reagente, na presença de um excesso de ácido bromídrico, o equilíbrio estará, nesse caso, deslocado para a formação de brometo de tercbutila. Álcoois baseados em carbonos que formam carbocátions estáveis são excelentes substratos para reações SN1, se utilizarmos ácidos fortes que contenham bases conjugadas nucleofílicas como o ânion brometo. Vamos agora discutir esse exemplo que representa uma evidência bem importante para a formação de carbocátions em reações SN1. Tanto 2-buten-1-ol, que é esse reagente de cima, quanto 3-buten-2-ol, que é o álcool de baixo, ao reagirem com o ácido bromídrico, produzem 1-bromo-2-buteno e 2-bromo-3-buteno nas proporções de 80% e 20%, respectivamente. Dois compostos diferentes, reagindo em separado, dão origem aos mesmos dois produtos e na mesma proporção. O que está ocorrendo nesse caso? Primeiramente, iremos explicar a formação de dois produtos. Partindo dos dois álcoois, a primeira etapa é a de protonação e formação de intermediários oxônio. Com a eliminação da molécula de água, agindo como grupo de saída, são obtidos os carbocátions correspondentes. O ponto é que esses dois carbocátions são, na verdade, estruturas de ressonância de uma mesma substância. A partir das estruturas de ressonância com cargas localizadas, podemos formar os dois aletos de alquila pela reação com brometo. No fim das contas, independentemente de qual álcool é utilizado como reagente de partida, por conta da natureza do intermediário carbocátion, ambos os produtos são obtidos. E como podemos agora explicar a distribuição relativa dos dois produtos? Por qual motivo temos um produto majoritário e outro minoritário? Podemos responder isso usando um diagrama de energia potencial. O nível de energia inicial dos reagentes pode ser diferente, mas isso é irrelevante no momento. A primeira etapa é a formação do oxônio. A segunda etapa, que é a determinante de velocidade, leva ao carbocátion. Aqui, essa espécie está representada como seu híbrido de ressonância. A partir deste, duas reações com brometo como nucleófilo levam aos produtos de reação. O mais estável é aquele que contém a dupla ligação mais substituída, representado pela cor roxa. O bromoalceno, representado em laranja, é menos estável, termodinamicamente falando, por ter uma dupla ligação menos substituída. Contudo, o que explica o produto roxo ser majoritário não é essa estabilidade termodinâmica. O estado de transição que leva ao produto majoritário em roxo possui menor energia, pois depende da aproximação do brometo no carbono menos impedido estericamente. Para o produto minoritário em laranja, o estado de transição possui maior energia, pois depende do ataque nucleofílico do brometo em um carbono secundário mais impedido estericamente. Com isso, podemos explicar por qual motivo dois produtos são formados, um em maior quantidade em relação ao outro. Essa reação é um bom exemplo de formação preferencial do produto cinético e termodinâmico. Quando há possibilidade de formação de carbocátion estável por ressonância, o caminho de reação SN1 é muito provável. Devemos nos recordar que o cátion benzílico possui várias formas canônicas para a estabilização da carga formal positiva. A primeira e quinta formas de ressonância representam a mesma estrutura, enquanto as outras três possuem a carga formal positiva delocalizada no sistema cíclico. Por vezes, teremos que decidir por qual mecanismo limítrofe SN1 ou SN2 uma reação deverá ocorrer. Mesmo olhando para as velocidades de reação, pode ser difícil decidir prontamente. Obviamente, para alguns casos não há dúvida. Por exemplo, um substrato primário somente pode reagir por SN2, mesmo com um nucleófilo fraco e insolvente polar prótico. Por outro lado, o favorecimento de uma reação SN1 é evidente se for possível a formação de carbocátions estáveis. Mesmo para um substrato de mesma natureza, diferenças em um único substituinte podem definir o mecanismo de reação. E qual seria esse efeito do substituinte? Por exemplo, cloreto de 4-metoxibenzila reage muito bem por mecanismo SN1, visto que o carbocátion formado, além de ser estabilizado por todas as formas canônicas que possuem carga formal positiva no sistema cíclico, possui uma estrutura de ressonância adicional com um par de elétrons não ligante do grupo metoxi. Isso confere uma estabilidade ainda maior ao carbocátion, garantindo a reação via SN1. Já com cloreto de 4-nitrobenzila, uma das formas canônicas do carbocátion que seria formada é desestabilizada pela presença do grupo nitro sacador de elétrons, impedindo a reação por SN1. Por outro lado, a reação com o nucleófilo pelo mecanismo SN2 é favorecida, visto que o grupo nitro deixa o carbono mais eletrofílico e susceptível a um ataque direto. A diferença que um único substituinte pode fazer é capaz de determinar o mecanismo de reação. Resumindo, nesses dois vídeos vimos as evidências cinéticas e estereoquímicas que determinam os mecanismos de substituição nucleofílica unimolecular e bimolecular, SN1 e SN2, respectivamente. Também vimos como se aplicam algumas relações de estrutura-reatividade no contexto de cada mecanismo limítrofe. Finalmente, vimos que detalhes são muito importantes para definir qual o mecanismo de reação. Como podemos ir além dessas duas opções de mecanismos? Veremos isso no próximo vídeo. Até lá!